Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro, nessa série sobre Apocalipse e a Resposta. Prepare o seu coração, porque hoje nós vamos analisar uma profecia apocalíptica no livro de Daniel. As quatro bestas no livro de Daniel, especialmente no capítulo 7. Como você já sabe, nós estamos numa série inédita de estudos proféticos em Apocalipse, em Daniel, em toda a Bíblia, mas destacando as profecias apocalípticas. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim, No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, Bem, nos programas passados, você viu que nós estudamos sobre a tabelinha de conversão profética, para entender justamente essas palavras mais complicadas das profecias bíblicas. Nesse caso, nós precisamos fazer uso da tabelinha mais uma vez. Porque aqui diz assim, Daniel teve uma visão, teve uma visão, e ele diz assim, Eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Você já sabe que ventos quer dizer guerras, e mar quer dizer povos. E quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. A Bíblia está mostrando um momento de conflito, um momento de guerras, e durante essas guerras, esses conflitos, se destacam quatro grandes nações, quatro impérios. Esses quatro impérios, essas quatro grandes nações, aparecem no livro de Daniel, sob a figura de linguagem de animais. Daniel, ele vê quatro animais subindo do mar. É uma expressão extremamente apocalíptica, que revela quatro grandes nações surgindo do meio do povo. Vamos analisar os quatro animais. Daniel 7, verso 4, diz assim, O primeiro animal era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, eis que foram lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em dois pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Aqui está o primeiro animal. Parecia um leão, e tinha asas de águia. Bom, você sabe que uma águia, possui duas asas. Então, esse leão, teria, nesse caso, duas asas. E como nós sabemos, não existe nenhum leão com asas. Nesse caso, esse leão tem duas asas. Portanto, é um símbolo. Ele representa alguma coisa. Nós já sabemos que animal, em profecia, significa rei ou reino. Ou seja, o leão aqui, representa o primeiro império que dominou o mundo daquela época, daquele tempo. Depois, aparece o segundo animal, no verso 5. Diz, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. O segundo animal, o urso, é curioso, que ele aparece com três costelas entre os dentes. E a Bíblia diz que, na visão, Daniel ouviu uma voz que dizia assim, levanta-te, e devora muita carne. O segundo animal, o urso, representa o segundo império a conquistar o mundo. Depois vem o terceiro animal, no verso 6, que diz, depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, tinha também esse animal, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Nesse caso, o leopardo, ele representa o terceiro império mundial, que dominaria realmente depois do urso, depois do segundo império. Esse terceiro animal, um leopardo, com quatro cabeças e quatro asas, ele acaba sendo distinto, acaba sendo algo diferente. Nós vamos analisar já já. Vamos ver o quarto animal, que está no verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés dos que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Ok. Então já vimos aí os quatro animais. Recapitulando, leão com asas, urso com três costelas na boca, leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e um animal terrível, espantoso, com dez chifres. De acordo com o próprio profeta Daniel, esses quatro animais representam quatro reis, e quatro reinos, que se levantariam na terra. Veja, por exemplo, Daniel 7, 17, que diz assim, Daniel 7, 17, esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Analisando então, o leão representava o império babilônico, o urso representava o império medopersa, o leopardo representava a Grécia, e o animal terrível, espantoso, representava Roma. Assim são os quatro animais, as quatro nações, os quatro impérios. Agora, por que o leão que representava a Babilônia, tinha duas asas de águia, para mostrar a rapidez com que Nabucodonosor conquistaria o mundo da sua época. Asas representam velocidade, representam rapidez. Nesse caso, o leão com asas mostra para nós que rapidamente Babilônia conquistaria o mundo. E o domínio babilônico sob o comando de Nabucodonosor foi do ano 606 antes de Cristo, 606 a 539 antes de Cristo. Você sabe que antes de Cristo a contagem era decrescente. Por isso, é de 606 para 539. E esse domínio, esse poder babilônico, acabou. Acabou justamente quando o império medopersa, através do rio Eufrates, eles entraram em Babilônia, invadiram o palácio, dominaram Babilônia e conquistaram o poder. No caso, o império medopersa é aqui representado pelo urso. E essas três costelas na boca representam a sua maneira feroz, as suas garras na guerra. Ou seja, a forma terrível e forte, violenta e estratégica como o império medopersa invadiu Babilônia e dominou Babilônia. Os líderes do império medopersa eram Ciro e Darío. Ambos se uniram, formaram um só exército e de forma inteligentíssima dominou Babilônia, conquistou o poder. E o poder, através dos medos e persas, foi de 539 a 331 antes de Cristo. Assim, dominou o império medopersa representado aqui pelo urso. Depois, aparece o terceiro animal que representa o terceiro império. No caso, o leopardo representando a Grécia. A Grécia dominou o mundo do ano 331 antes de Cristo até o ano 168 antes de Cristo. O leopardo aqui com quatro cabeças mostra claramente que Alexandre o Grande, imperador grego, tinha quatro homens de sua confiança. Quatro generais de sua inteira confiança. Esses quatro homens eram os cabeças da Grécia. Por isso que o leopardo tinha quatro cabeças. Mostrando que Alexandre não administrava sozinho, mas ele tinha um suporte, ele tinha assessores, ele tinha gente de sua alta confiança. Um detalhe curioso é que Alexandre o Grande conquistou o mundo através da Grécia em um curto espaço de tempo. O domínio grego foi mais rápido que o domínio babilônico. Por isso que o leopardo tinha quatro asas enquanto o leão tinha somente duas. As quatro asas mostram a velocidade e a rapidez com que a Grécia conquistaria o mundo. Como de fato o foi, aconteceu. Alexandre o Grande tinha aproximadamente 32 para 33 anos quando já era o imperador do mundo. Quando sua nação era a nação mais importante, mais forte no mundo. Por isso aparece o leopardo com quatro cabeças, os quatro homens de confiança de Alexandre e as quatro asas a rapidez de conquista. Mas o domínio grego passou, só que o domínio grego foi forte, o domínio grego exerceu uma influência que perdura até hoje. Você sabe que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego, a língua da Grécia. Isso mostra a influência e o poder grego naquela época. Entende? Naquela época. Isso chama realmente a nossa atenção porque o domínio foi político, mas foi também de filosofia, de pensamento. Os grandes filósofos eram gregos, ok? E aí tem também uma influência pela filosofia, ideologias e claro, por força de guerra e também por força política. De maneira que a Grécia passou, o domínio acabou no ano 168. E aí que entra o quarto animal ou o quarto império. Roma, assume o poder, Roma domina, Roma conquista e a Roma então a partir do ano 168 passa a dominar e o domínio romano foi o mais extenso de todos. Vai do ano 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. O que isso significa? Significa que quando Jesus nasceu da Virgem Maria era Roma que estava no poder. Quando Jesus esteve aqui na terra Roma estava no poder. Quando Jesus chamou os doze discípulos e desenvolveu seu ministério Roma dominava. A morte de Cristo na cruz a morte de cruz era uma morte romana e Pôncio Pilatos era um dos governadores um dos líderes romanos. Então na verdade a palavra de Deus quando apresenta o quarto animal apresenta o quarto animal terrível espantoso sobremodo forte com dez chifres mostrando que Roma seria um império férreo um império forte um império realmente que não só dominaria como destruiria e perseguiria os cristãos e pessoas até de bem que eram contrárias aos pensamentos e ideologias romanas. Ok então Roma ela tem um domínio mais extenso e quando chega no ano 476 Roma perde o seu poder perde o seu domínio e Roma então se divide nos dez países da Europa hoje o que é Europa hoje um dia foi tudo Roma por isso que o animal tinha dez chifres então esses dez chifres do quarto animal mostra que os grandes os grandes países de hoje que fazem parte da Europa um dia estiveram todos sob a batuta sob o domínio de Roma entende mas em 476 quando Roma perde o poder acontece uma divisão acontece uma separação e Roma então se divide nos dez países da Europa ficou claro para você né assim nós temos uma visão clara aberta interessante e ao mesmo tempo forma simples para que você entenda a história a Bíblia a profecia e a visão que Deus deu ao profeta Daniel agora chama atenção também o que está em Daniel 7 verso 8 7 verso 8 ouça estando eu a observar os chifres eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência esse texto é surpreendente porque a Bíblia primeiro menciona os quatro animais os quatro impérios e depois apresenta uma ponta pequena o texto chama outro pequeno um chifre pequeno ou uma ponta pequena essa ponta pequena ela sai do quarto animal ela sai de Roma o que seria essa ponta pequena e o que a Bíblia tem a dizer mais sobre esse assunto prepare o seu coração nós vamos fazer agora um intervalo depois do intervalo a gente vai voltar para continuar estudando Daniel capítulo 7 e você vai saber mais detalhes das quatro bestas no livro de Daniel e uma surpresa você sabia que esses quatro animais aparecem também em Apocalipse e o mais interessante aparecem em Apocalipse capítulo 13 espere um pouco nós vamos continuar Deus te abençoe chama mais alguém para estudar a Bíblia conosco até já muito bem já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para continuarmos esse tema incrível sobre Daniel capítulo 7 e as quatro bestas que aparecem nesse capítulo nós temos ainda muita coisa importante para conversar sobre esse assunto agora sim com a Bíblia na mão com Jesus no coração vamos continuar analisando esses detalhes no primeiro bloco você viu quatro animais leão urso leopardo e animal terrível representando Babilônia Medo-Persa Grécia e Roma nós vimos que os quatro impérios já dominaram seus domínios já passaram e nenhum dos quatro domina hoje e sabe por que nenhum dos quatro domina hoje? porque há uma profecia na Bíblia de que somente esses quatro impérios dominariam nenhum outro reino dominaria depois de Roma ou seja o único reino que vai ser estabelecido para sempre a partir do quarto império mundial será o reino de Deus o reino de Deus será implantado definitivamente na volta de Jesus e esse reino será um reino eterno ok? em relação a poderes políticos nenhum outro reino nenhuma outra nação dominaria o mundo como aconteceu com essas quatro nações mencionadas em Daniel capítulo 7 agora vamos voltar ao texto de Daniel 7 e o verso 8 foi o versículo que eu li no finalzinho do bloco anterior vamos ler outra vez estando eu a observar os chifres eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência bom quando o profeta Daniel teve essa visão ele buscou entender a visão ele queria saber o significado dessa visão e veja só o que diz o próprio capítulo 7 capítulo 7 versículo 15 eu vou ler os versos os versos 15 16 e 17 e talvez até um pouquinho mais para que você possa entender a angústia do profeta o interesse dele por esse tema e a sua busca pelo entendimento da própria visão que ele teve observe o verso 15 quanto a mim Daniel o meu espírito ficou alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram você percebe o próprio Daniel registra que ele ficou extremamente preocupado com a visão que acabara de ter porque de fato Daniel 7 é um capítulo extremamente forte com mensagens de grande responsabilidade e de profecias relacionadas aos nossos dias ao futuro veja agora o que diz o verso 16 está escrito assim cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas verso 17 esses grandes animais que são quatro são quatro reis que se levantarão da terra agora veja só o verso 19 que é muito interessante então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros muito terrível cujos dentes eram de ferro cujas unhas eram de bronze que devorava fazia em pedaços pisava aos pés o que sobejava olha que impressionante isso Daniel ficou interessadíssimo em saber a verdade a respeito do quarto animal observe que todos os animais tinham características interessantes mas o quarto animal era tão impressionante o que ele fazia o seu aspecto suas características que Daniel falou assim eu quero saber a verdade a respeito do quarto animal eu pergunto a você meu amigo e a você minha amiga você também quer saber a verdade a respeito do quarto animal porque já vou dizer a verdade sobre o quarto animal é contundente é forte vai mexer com você vai te deixar de cabelo em pé você quer saber a verdade sobre o quarto animal sim ou não vamos sim ou não se você quer saber então levante a sua mão aí aonde você está diga pastor eu quero saber e eu vou lhe mostrar na bíblia e na história a verdade sobre o quarto animal então prepare-se prepare-se porque nós vamos agora explicar a verdade sobre o quarto animal detalhe número um você já sabe que o quarto animal é um símbolo é uma representação de Roma quando se fala em Roma você precisa ver Roma de duas formas a Roma pagã imperial e a Roma cristã papal só que esse quarto animal ele representa Roma nos seus dois níveis nos seus dois estágios nas suas duas fases esse quarto animal mostra Roma imperial pagã e mostra Roma cristã papal veja o quarto animal com dez chifres somente isso representa Roma imperial que dominou de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo ok muito bem só que Roma imperial sem entrar na parte religiosa Roma imperial fez coisas terríveis veja perseguiu os cristãos matou cristãos e quando Jesus veio à terra Jesus foi crucificado numa cruz que era uma pena de morte usada pelos romanos e um detalhe mais os doze apóstolos morreram de forma trágica e essas mortes foram coordenadas pelo império romano somente João morreu de morte natural mas antes os romanos o lançaram dentro de um caldeirão de azeite fervendo então não é à toa que esse animal aparece como terrível e espantoso representando o império romano esse império romano toda essa força imperial política e também de guerra isso passou terminou em 476 mas alguns anos depois em 538 ou seja menos de 100 anos depois aparece o domínio da Roma religiosa da Roma espiritual da Roma papal veja em 538 depois de Cristo no caso depois de Cristo aparece a figura papal e o bispo de Roma assume o poder como sendo como sendo o poder político e religioso mas agora centralizada na figura do papa então de 538 pra frente de 538 pra frente o domínio papal se fez presente e eu vou entrar nesse assunto nesse detalhe com você agora também meu amigo veja só quando Daniel 7 verso 8 fala assim estando eu a observar os chifres eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados e nesse chifre havia olhos como olhos de homem e boca como e boca que falava com insolência esse esse detalhe do verso 8 essa ponta pequena é um símbolo do poder religioso que surgiria em Roma entendeu tudo começou com o tal de Ave César Ave César Ave César Ave César ou seja essa reverência ao imperador romano esse culto ao imperador romano de Ave César passou pra Ave Maria e aquela reverência ao imperador romano foi sendo transformada em uma reverência ao líder religioso de Roma resumindo resumindo essa ponta pequena do verso 8 representa o poder religioso que surgiria se estabeleceria se fortaleceria em Roma e de fato ocorreu a partir do ano 538 com a supremacia papal e o domínio da santa inquisição da idade média por isso que Daniel realmente ficou impressionado e no verso 19 ele fala assim eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal entendeu Daniel a sua atenção foi chamada para o quarto animal e a própria bíblia e a história nos explicam porque esse quarto animal aparece aqui com a seguinte descrição terrível espantoso e sobremodo forte tinha dentes de ferro unhas de bronze e dez chifres e do meio dos dez chifres aparece a ponta pequena essa ponta pequena de fato representa o poder religioso romano ou seja Roma religiosa Roma espiritual Roma papal e eu vou lhe mostrar isso na própria bíblia quer ver Daniel prepare-se Daniel 7 Daniel 7 versículo 25 você pode considerar a partir do verso 23 por exemplo quer ver o 23 vamos dar uma voltada no 23 então ele ele disse o quarto animal será um quarto reino na terra o qual será diferente de todos os reinos devorará toda a terra pisará aos pés e a fará em pedaços 24 os dez chifres correspondem a dez reis que se levantaram daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro esse outro é a ponta pequena o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis agora olha o verso 25 falando da ponta pequena que se levantou de Roma o poder religioso de Roma olha só verso 25 proferirá palavras contra o Altíssimo magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo olha só esse versículo aqui só esse versículo já daria pra fazer um programa inteiro um arena inteirinho porque esse versículo é profundo e cheio de significados a primeira frase dele diz proferirá palavras contra o Altíssimo sabe o que é isso? é que essa ponta pequena tentaria sentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus isso isso é proferir palavras contra o Altíssimo a ponta pequena seria colocada numa posição numa posição de Deus seria reverenciado e adorado como Deus entende? por isso que o texto fala assim proferirá palavras contra o Altíssimo e aí o texto continua magoará os santos do Altíssimo o que é isso? o que significa magoar os santos do Altíssimo? quando você vai pra Apocalipse 14 verso 12 você descobre que os santos do Altíssimo são os que guardam os mandamentos de Deus quer ver? veja Apocalipse 14 verso 12 aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus então os santos de acordo com a Bíblia são as pessoas fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus e quando fala aqui que a ponta pequena iria magoar os santos do Altíssimo significa que essa ponta pequena iria perseguir ferir magoar os cristãos os servos de Deus é isso que está falando ele diz assim e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos seriam entregues nas mãos da ponta pequena por um tempo dois tempos e metade de um tempo uau isso é incrível não é? é incrível a palavra de Deus afirma que a ponta pequena iria mudar a lei de Deus iria mudar os tempos também e o povo de Deus seria dominado por essa ponta pequena por um tempo dois tempos e metade de um tempo o que significa isso? é o que a gente vai ver no próximo bloco prepare-se chame um amigo telefone pra alguém mande um e-mail pra alguém convida mais pessoas porque o terceiro bloco será espetacular Deus te abençoe e até já muito bem amigos já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para analisar um pouco melhor todos os detalhes que nós deixamos pendentes no segundo bloco agora vamos entrar direto em Daniel 725 bom Daniel 725 diz que a ponta pequena iria mudar os tempos e a lei primeiramente vamos falar dos tempos você sabe que nós seguimos hoje o calendário gregoriano ok o calendário gregoriano quem foi gregório? foi um papa então o calendário que a gente segue hoje é o calendário gregoriano e esse calendário foi alterado esse calendário foi mudado eles mudaram o calendário eles mudaram também o detalhe do início e do final de um dia por exemplo por exemplo de acordo com a Bíblia o dia começa e termina no pôr do sol mas os homens estabeleceram uma outra regra a regra é o dia começa e termina meia noite você já ouviu isso né inclusive na virada do ano se comemora meia noite mas biblicamente falando é do pôr do sol ao pôr do sol aí você deve estar pensando pastor o que isso significa o que isso tem a ver com a minha vida espiritual tem muito a ver tem tudo a ver por quê? porque quando você fala dos mandamentos de Deus da lei de Deus lembre-se que o quarto mandamento fala sobre o sábado e o sábado deve ser guardado do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado e se eles mudam e estabelece uma outra regra para o início e para o término de um dia consequentemente vai levar as pessoas que são sinceras a se confundirem e pessoas que não tem muito conhecimento com o tempo perderiam esse princípio e a fidelidade seria quebrada e as pessoas pensariam bom termina meia noite começa meia noite não há nenhum problema enquanto que quando chegar meia noite já se passaram aproximadamente seis horas ou passaram algumas horas melhor dizendo entendeu? por isso que é importante considerar o que diz a Bíblia e não o que dizem os homens cuidaria em mudar os tempos e a lei a lei no caso são os dez mandamentos como você sabe os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus e Deus os escreveu em tábuas e pedra esses mandamentos são eternos foi o próprio Deus quem os escreveu e mostrando que o fato de escrever em pedra significa eternidade significa que essa lei seria para sempre mas a Bíblia diz que a ponta pequena do quarto animal iria mudar a lei e de fato mudou quando você pega a Bíblia Sagrada a Bíblia Sagrada e pega o Catecismo Romano você compara abra a Bíblia em Êxodo 20 e abra o Catecismo na parte dos dez mandamentos e confere os mandamentos da Bíblia Sagrada com os mandamentos do Catecismo e você vai ver nitidamente a mudança que houve eles mexeram pelo menos em três mandamentos primeiro primeiro detalhe eles tiraram o segundo mandamento que fala das imagens e se você tem dez tira um necessariamente você tem que ficar com nove só que nesse caso eram dez eles tiraram o segundo e ainda conseguiram manter dez isso é um milagre um fenômeno mas é um milagre de Araque sabe por quê? porque eles dividiram o décimo mandamento em dois e a tentativa era dividir em dois para cobrir a brecha do segundo mandamento resultado não cobriu a brecha e abriu mais uma quando você vai para o quarto mandamento que fala para guardar o sábado eles também mexeram nesse mandamento tirar o sábado e botar o domingo no lugar então tirar o segundo mandamento das imagens tirar o quarto mandamento do sábado botar o domingo no lugar e dividir o décimo em dois para tentar cobrir a brecha do segundo ou seja o que a bíblia profetizou o que está escrito em Daniel 7 se cumpriu e como você já sabe essa mudança ocorreu de maneira mais efetiva no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo só que isso foi acentuado bem depois e tornou-se um mandamento do catecismo tempos depois e o que diz a bíblia aconteceu cuidaria em mudar os tempos e a lei e o detalhe final é e os santos os servos de Deus seriam entregues nas mãos da ponta pequena por um tempo dois tempos e metade de um tempo ou seja três tempos e meio o que significa o que significam três tempos e meio de acordo com a bíblia você lembra do programa em que eu falei sobre a tabelinha de conversão profética então você sabe que um tempo equivale a um ano dois tempos dois anos metade de um tempo meio ano metade de um ano então nesse caso três tempos e meio seriam três anos e meio só que eu queria fazer com você a conta um pouquinho diferente acompanhe comigo essa conta veja se um tempo é um ano então veja um tempo seria igual a doze meses se dois tempos são dois anos seria então igual a vinte e quatro meses se metade de um tempo é igual a metade de um ano seria igual a seis meses então eu tenho aqui veja doze meses mais vinte e quatro meses mais seis meses resultado eu tenho quarenta e dois meses esses três tempos e meio de Daniel 7,25 são igual a quarenta e dois meses seria o período em que os cristãos seriam dominados e perseguidos pela ponta pequena quando você vai para Apocalipse capítulo 13 você toma um susto Apocalipse 13 é de uma clareza tão espetacular que você chega a olhar e ler e reler e ler outra vez porque é impressionante Apocalipse 13 fala da besta primeira besta Apocalipse 13 versos de um até o dez veja o que diz o verso cinco Apocalipse 13 verso cinco confira foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses viu isso? você viu isso? veja que o que diz Daniel 7,25 está totalmente de acordo com Apocalipse 13 verso cinco porque lá diz que o povo de Deus seria entregue nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo que traduzidos em meses dá quarenta e dois meses e Apocalipse 13 verso cinco é categórico os cristãos seriam perseguidos pela besta do Apocalipse por quarenta e dois meses proféticos uau isso é incrível e quando você pega quarenta e dois meses e multiplica por trinta veja quarenta e dois vezes trinta sabe o que vai dar? mil duzentos e sessenta dias ok? e aí para sua surpresa para impactar mais o seu coração veja o que diz Apocalipse 12 verso seis diz assim doze verso seis a mulher porém fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias isso é incrível eu sou apaixonado pelo Apocalipse apaixonado pelas profecias por causa disso você viu Daniel 7 25 em acordo com Apocalipse 13 5 em acordo com Apocalipse 12 verso seis e aqui resumindo aqueles três tempos e meio são quarenta e dois meses que são mil duzentos e sessenta dias e cada dia equivale a um ano portanto período total mil duzentos e sessenta anos e não se fala mais nisso ficou claro para você? veja mil duzentos e sessenta anos esse foi o período da perseguição do domínio papal da idade média da santa inquisição do período em que as verdades foram perseguidas os cristãos também e a verdade de Deus foi lançada por terra exatamente como diz o livro do profeta Daniel ao falar do quarto animal você teve uma ideia você entendeu porque que Daniel queria saber a verdade sobre o quarto animal você viu porque Daniel se interessou tanto pelo quarto animal porque de fato na verdade o que Daniel estava mencionando o que Deus lhe mostrou em visão e sonho é algo muito profundo é algo tão profundo como você já pôde ver que nós precisamos parar e tomar uma decisão porque isso que aconteceu no passado reflete no presente e ainda vai refletir no futuro porque essa história não acaba por aqui eu quero voltar a esse assunto nos próximos programas para que você e eu tenhamos claros bem claros claro o que está o que está realmente por trás de toda esta profecia mas agora eu preciso ter aquela conversa com você de coração a coração e eu lhe convido a sentar comigo aqui na minha cadeira na minha poltrona para que a gente possa conversar mais intimamente tudo bem tudo ok com você então agora meu amigo chega mais perto não fica tão longe pode vir mais perto aproxima-se da televisão chega perto de mim sou seu amigo somos irmãos sou o seu pastor e aqui nós estamos para estudar a Bíblia sabe de uma coisa? quando eu estudo um assunto como esse dentro do meu coração tem uma mistura de sentimentos eu penso assim como Deus é maravilhoso como Deus é misericordioso para conosco e por outro lado eu penso como tem gente que dá brecha para o inimigo e são instrumentos usados pelo inimigo para pisar na verdade mas graças a Deus que hoje nós temos a Bíblia e temos liberdade de expressão para estudar a Bíblia estudar a história entender a verdade e tomar decisões eu agradeço muito a você porque você está aqui comigo sentado sentada ou quem sabe até mesmo em pé ou quem sabe deitado numa cama e está estudando a palavra de Deus o que Deus deseja é que você não só compreenda a Bíblia mas tome uma decisão o que a gente viu no programa passado quando a gente estudou sobre as colunas da verdade e o grande conflito é que esse quarto animal terrível e espantoso ele iria mexer de verdade ele iria mexer de forma assim diabólica diabólica nas verdades de Deus iria jogar a verdade de Deus por terra iria pisar e iria levar muita gente a perdição mas hoje levante a mão para o céu e agradeça a Deus porque a verdade chega até você e porque Jesus ama você porque Jesus está chamando você para que hoje hoje seja o início de uma nova vida que a partir de hoje você seja você seja um estudante aplicado da Bíblia Sagrada e que tome decisões pela verdade e que seja fiel aos princípios de Deus não importa os homens os líderes não importa o que os homens fizeram ou fazem o que importa mesmo é a sua decisão pela verdade é a sua decisão em seguir o que diz a palavra de Deus você quer fazer isso? você deseja seguir os princípios da palavra de Deus? você deseja entregar sua vida a Jesus e nascer de novo? então procure uma igreja adventista vá até lá estude a Bíblia conosco conheça mais a verdade e entregue sua vida ao Senhor Jesus amém? vamos orar? vamos orar querido Pai Celestial obrigado pelo programa de hoje nós entendemos bem a tua palavra estamos decididos a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade como está escrito na tua palavra mais importa obedecer a Deus do que aos homens e nós queremos obedecer o Senhor e não aos homens por isso eu entrego essa mulher esse homem essa família nas tuas mãos em nome de Jesus amém e não aos homens 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 amém 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 A CIDADE NO BRASIL